Seja bem-vindo a mais uma parte da campanha do Iktigah aqui no Clã do Zang Então na última parte a gente voltou aqui a atacar a Bretonha né E estamos só terminando de matar aqui o Albrick que veio causar em cima da gente Literalmente só veio incomodar a gente Eu vou resolver isso aqui Ia aparecer o Cavaleiro Verde na batalha ali, mas não tem porque lutar Não vou subjugar também, então vamos explorar e ocupar isso aqui também Vou reforçar a Bretonha inteira né, porque meus vassalos não conseguem manter O jogo está dando umas travadas né, porque eu acabei de abrir basicamente né Então normal dar umas travadas no começo do meu PC Nossa armadura eu já li, porque a gente pegou mais cedo na campanha Então não precisa ler de novo Coloca... isso daqui, coloca isso daqui Cadê meu outro senhor? Tá em Cargassonne? Não, quem estava em Cargassonne era o Ikti Cadê o Duma Coisas? Ah sim, tá aqui recrutando Mais um turno aí Precisava pegar a bombinação do Fosso Infernal Eu acho que eu consigo pegar aqui atrás né Tá não consigo, eu preciso de... 3.500, então eu vou tirar essa construção aqui Deixa eu construindo aqui o negócio da bombinação do Fosso Infernal E eu vou lá pegar ela depois quando eu dou uma coisas Porque tá faltando isso no exército dele Antes da gente sair atacando outras cidades Enquanto isso aqui desse outro lado 3 turnos pra terminar de executar aqui os espaladores Precisava ficar pronto Então eu vou focar aqui nesse aqui agora Eu não posso pegar nenhuma da pará Eu posso Então, quanto que custa? 600 Então eu vou pegar 2 Que é 700 no caso Eu tenho 1400 Então eu tiro esses 2 aqui Vamos pegar 2 desse Próximo turno quando vem a dinheiro eu pego mais um Se bem que eu vou tirar essa construção aqui de Hortois Um bastone quer dizer Tirar essa aqui só pra poder fechar 4 monge com incensário no mesmo turno Que é melhor Beleza Aí esses 2... Esses 3 slots que sobraram eu quero pegar globardeiros Que eu vou tirar essa galera aqui, essas equipes de armor Depois eu posso recrutar de novo Eu acho E equipar os globardeiros e fazer mais sentido Pro... A temática do exército que é da praga Dá pra fazer até um exército focado nos assassinos É porque se eu colocar os corredores noturnos Eles são do clã Shaxin Não do clã Pestlings no caso E eu quero fazer totalmente focado no clã Pestlings Então seria Monge da Praga Atapodogar Peste E os globardeiros Pra tirar veneno Se bem globardeiro é mais esquisito Mas eles também espalham praga Aí se você for fazer do clã Shaxin Você teria que usar corredores noturnos Corredores cruéis E assassinos do exército Ficaria bem legal também Tá, acho que é só isso que dá pra ser feito Vamos ter rebeliões aí pra variar né Então vamos só passar o turno Ok 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 Amém. Vou acelerar aqui que eu esqueci. Os vampiros estão dominando tudo. A Alt-Door foi devastada. Pelos servers do Chaos de novo. Não sei se eles foram devastados nessa campanha ainda. As facções do Chaos de uma esfera ganharam um bônus por ter devastado a capital do Império. Lembrando que a votação da próxima campanha está rolando no Discord do canal. Ou seja, você tem que entrar no Discord para ver onde está o link da votação. Assim você pode fazer seu voto valer para as próximas campanhas. E votar nas próximas e próximas e próximas. Porque ainda jogaremos muito Warhammer nesse canal. Porque é um jogo que... É quase impossível de eu enjoar de jogar. Sério. A Tilda Lanxla foi destruída. Continua vindo para cá. Temos várias rebeliões aí rolando. Estou até pensando em pegar o Ultrug aqui e atacar o Franz, que está com pouca gente no exército, só para atacar a palhares de novo e não montar mais exércitos. O Helmingard já está com muralha, então ninguém vai incomodar a gente. Vamos atacar, vai. Só para atrapalhar um pouquinho. Vamos só resolver, de boa. O exército está bem fraco mesmo. Vamos empilhar essa bagaça aqui. Amuleto de obsidiana. Dizem que esse amuleto preto como um piche contém um gênio confinado, que desviará magias e inimigas. Ranks martela. Nem mesmo os homens mais distintos são perfeitos e fracassos. São parte da patética natureza humana. Causa pavor lutar contra o Império. Espoilador. Encontre com as joias dos mortos e dos moribundos. Pegue-as para si. Isso aqui são vários povoados. Escreva coisa homem. Escreva que a gente ganha esse desde o começo da campanha. E vamos voltando. O Maremburg vai ter sua rebelião aí também. Meu vassalo de uma esfera finalmente montou um exército cheio. Algo de raro está acontecendo aqui, hein? Espero realmente que ele consiga manter. Mudou até a construção aqui. Colocou um negócio que dá renda agora e corrupção do caos. Então vamos ver se ele consegue segurar a cidade, né? Adoraria, se ele conseguisse. Após a pera negra, como está essa guarnição? Uma das melhores, né? Bom, a linda é nessa para o nível 4, né? Então vamos destruir essa rebelião aqui. Para a gente ganhar tempo. E vamos começar a levar o Wicked lá para cima do Clamorfoso. O que é que você pode destruir? Não foi suficiente ainda para destruir ela inteira. Minha roda da morte aparentemente tentou se matar de novo, né? Ela adora fazer isso. A lâmina do Ugro. A lâmina do Ugro foi usada pelos anões do caos para subjulgar os reinos das montanhas da Lamentação. Como ela chegou ao velho mundo ainda é um mistério. Realmente, porque nem tem as duas facções do jogo. O que está faltando? Já está faltando um slot aqui. O que está faltando a recrutar? Quatro, quatro, dois, quatro exploradores e um canhão. Ué, o que está faltando? Poderia pegar uma das equipes de arma desse aqui depois, né? Pode ser a Rata da Gradoura. Isso aqui vai demorar 10 turnos para liberar, né? De boa. Agora, esses dois slots que faltam, a gente vai pegar aqui... Pode ser esse Globardeiro mesmo. Isso dá para pegar um? Ah, é porque eu não tirei esse aqui. Aí eu deixo os Snipers no Exército mesmo, não tem problema. Aqui você pode atacar as unidades. Fracassou, mas de boa. Aqui também pode atacar as unidades. Conseguiu. Meu outro assassino. Deixar a rebelião para todo lado, meus amigos. A galera estava até falando para eu matar o carinha que está com a espada de Kayne. Para conter essa rebelião, mas não vou fazer isso não, gente. Sério. Deixa ali com a espada de Kayne mesmo que é legal. Tem um bônus ali com um símbolo do martelinho que não está aparecendo nada. Não sei porquê, mas enfim. Vamos gastar o dinheiro aqui. O meu vassal aqui, se possível, terminei de matar essa rebelião para mim. O que eu estou tomando atenção aqui mesmo? Corrupção vampírica está alta? 28%? Onde está alto esse? Essa cidade é minha ainda. Entendi. Vem para cá você. Poder. Pode reconstruir. Se bem que aqui só tem ruína agora, né? Então vou construir um... Império inferior em cara com oito picos. Aqui pode construir isso. Para de cobrar tributo por enquanto. Põe isso aqui para ganhar dinheiro. Aqui... Vou guardar para o recurso. Coloca... Alimentos e corrupção. Quantos turnos até ficar pronto o negócio aqui da bombinação? Vou colocar... Duas bombinações. O bicho tem esses aqui. Que o regimento eu vou deixar. Quatro turnos. Ok. Mas a campanha co-op com esse negócio do Império Inferior Skaven fica bem interessante. Apenas pedindo uma palanca, onde a fer muito tempo de encerra éца. asthma... Eu posso... Pro heavens... Ou você pode... Ok, nossos vassalos vieram atacar aqui, eu ajudaria se a batalha realmente fosse grande, mas não tem nem graça lutar com uma doença machucada, né? Ganha o combustível ainda, sempre bom ganhar combustível A primeira guarnição aqui é de Tore Lear, deixa eu ver o que dá para fazer Está horrível, a resolução automática ao meu favor, mas tranquilo, cancela Se bem que eu não ligo de ficar sem Tore Lear, então pode pegar, não ligo Qualquer cidade que eu puder abrir mão, eu vou abrir mão Lother no entanto me dá muito dinheiro, então eu não quero abrir mão dela Vale da Gaia não é tão interessante assim para mim, mas enfim, só falta um turno aqui para terminar o recrutamento E aí os dois já estão prontos para a jornada Tore Lear eu não peguei nem a província inteira, então tanto faz Tore Coruari também, estou quase pensando em me abandonar, mas como faz ligação aqui entre os continentes para mim, é interessante manter Bom, o Iket, vamos começar lá, vamos primeiro aqui, eita quem está aqui, o Príncipe Sigvald Bom, vamos indo por cima aqui, que eu acho que é o caminho mais fácil para fazer sem ter que lutar contra o meu pé inteiro Então, vem vindo para cá, dá uma coisa e continua descendo para ela pegar essa bombinação A Lionese, não dá para resolver, embora a torre esteja de nível 4, né? Bom, então melhora aqui em Lother nesse negócio aqui No Porto, vamos aumentar ainda mais a nossa renda Melhora essa equipe também, vamos aumentar a renda, porque a nossa renda já é quase toda perdida ali Por ser um clima inadequado, né? Pode melhorar essa aqui também, não tem problema Ih, não, peraí, cancela esse negócio aí de Border Law Que eu preciso gastar o dinheiro aqui, ó Para cá, quando vocês eram secos, eles estavam com 14 unidades, né? Agora ficaram com 20, do nada Rebelião é um negócio meio estranho, essa formação de exército que eles fazem Eles recrutam tipo 6 unidades em 1 turno E aqui, costa subterrânea, que teoricamente a gente acha que é clima adequado Também sofrendo aqui com rebeliões, é brincadeira, né? Vamos fazer o hito aqui de ordem pública de novo Vamos ver se eu fico um pouco de tempo em paz com essa galera aí das rebeliões Que é difícil, meus amigos Bom, aonde tem bomba ainda aqui? Bigorna do Val tem uma, Clara do Rei tem outra, galera Mas Bigorna do Val já rebelou Tem 10 turnos para eles acharem é bom explodir O restante já era Um monte da praga, eu acho que vou espalhar aqui em Barakvar mesmo A praga, aí eles se virem ali Com o que vai acontecer Da outra vez eu coloquei lá do... Ih, esqueci do dinheiro aqui também Da outra vez eu coloquei ele em uma cidade perto de mim lá em Lothurn Acabou que matou meu exército de uma maneira inacreditável Quando a praga espalhou para cima dele Então não vamos fazer a mesma coisa, o que não é muito legal Que é muito legal E aí Que é muito legal Vou acelerar aqui que eu esqueci, sigo o valor de por enquanto, se está em Outdorf quietinho, aproveitando sua nova estadia. Não, isso acabou de sair, então não está mais quietinho. Outdorf quietinho. Até o momento estou seguro de muitas rebeliões aí, porque não teve nenhuma batalha de rebelião ainda e já deu quase 20 minutos de vídeo, então estou bem feliz. Nossa, quando tem rebelião toda hora, meu amigo, é chato. A torre branca não vai ter como fazer nada. Estava pensando em abandonar essa região também. Para quem será que eu poderia entregar essa região? Você vê que a pessoa ia perder a cidade da mesma forma, né? Meus vassalos orcs, eu ia entregar umas províncias de Lothren aqui, e eu acho que é clima inadequada para os orcs também, então não ia ajudar em nada. Estava pensando em me livrar de alguma cidade dessas aqui só para ficar com menos rebelião. Mas o meu medo é eles conseguirem fazer voltar a facção dos Elfos aqui, e tanto perder as batalhas. Bom, então agora que o exército está pronto aqui, gabronador, exatamente, mestre engenheiro, nós vamos dar um rolê. E quando eu digo rolê, é um rolê mesmo, porque o clã Richto está ali em cima, então... Espera aí, você vai tomar atrição aqui, né? Então vem até aqui primeiro. Para que não tenha nenhum daqueles pirata perto. Tá, você vai sofrer atrição em qualquer lugar que eu te colocar aqui na frente agora. Então, não dá para andar nenhum pixel mais aqui, dá. Próximo turno a gente chega ali em clareira retorcida. Quantos povoados vocês estão? Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Nove, bastante. Então, esses três aqui, esses três aqui, e algum outro aqui que acho que tem uma provisca aqui em cima, de Clarkaron, se não me engano. Também tem três. Zrick vai subindo também. Já temos um pirata aqui em marcha, marcha não, aqui em que a gente está em guerra, e pode ser que ele incomoda a gente. Vamos pular para cá. Vem sinal do caos, continuando o nosso caminho. Você vem aqui, falta dois turnos, vai dar certinho para você chegar lá. Ataca as unidades aí. Agora deu. Só não deu ainda para atacar, porque resolução automática continua a favor deles. Eu estou com cinco motores dimensional, né? Opa, deixa eu ver o que consigo melhorar aqui. Machas de erro, sobrecarga... Tem que melhorar praticamente tudo para liberar o rendimento renomado deles aqui. Munição medrosa, dano perfurante, mais 25% para unidades de guerreiros de mosquete, alcance maior. Pode ser, pode ser. Míssel... Não tem mais coisa para nada que presta, então só guarda. Aqui, cara com o Tupicos, vamos construir aqui o Império Inferior, como eu falei. Agora aqui embaixo, encara que as Gal. Pode colocar o Império Inferior, pode colocar o Império Inferior aqui, pode esconder e coloco os dois. Estamos chegando em Barakivar para espalhar a praga. Tem até um exército ali já esperando. Então, meu vassalo começou a fazer ali o acampamento dele, construiu um exército cheio, mas está parado enquanto tem uma rebelião sendo feita do lado dele. Não sei por que. Só porque eu estava elogiando, né? Bom, melhor esse aqui de Paravon, porque depois vai ter rebelião aí, né? Melhor esse aqui também. Melhor o máximo possível que der aí. Para quando tiver rebelião a gente não ter que ficar tão preocupado, né? E as torres vão conseguir derrubar as torres de cerco deles, porque sem derrubar torres de cerco demora mais ainda o cerco que já está cansativo de lutar. Eu acho meio zoado esse negócio de ter que bater em todas as cidades para você conseguir subjulgar a facção. Eu acho que se você tivesse a força muito grande, já deveria ficar realmente a seu favor de fazer alguém virar seu vassalo. Tipo, minha força está 1, por exemplo. Sei lá, no caso da confederação, dizem que se você tem a força 3 vezes maior do que quem você quer confederar, a chance aumenta. Mas, no caso de vassalagem, não tem nada especificando isso. Então seria interessante colocar, sei lá, cada... Se você for 10 vezes mais forte que alguém, você pode transformar aquele povoado ali com uma chance mais alta em vassalo. Faria sentido e eu acho que ficaria legal. Aí eu vou ter que ir ali caçar 9 cidades do clã Richto, né? E aí acaba que você perde toda a força que seu vassalo poderia ter, por exemplo. Ele tem 9 cidades ali sozinho. Se ele aceitasse via diplomacia ser meu vassalo, ele já ia ter 9 cidades ainda. Então ele está começando bem forte. Mas aí eu vou ter que ir lá bater toda a cidade e deixar 1 das 9 para que ele vire meu vassalo. Aí ele perde toda a força que ele tinha e acaba ficando inútil, igual os orcs aí que eu tenho. Inclusive na Arébia Quebrada acho que morreu, né? Porque... Sumiu a facção. Só tenho esmagador de cabeça agora. Sei lá. Aliança militar de Saur contra guerreiros do caos. Achei que ele começou com algum vassalo. Mas enfim. Aí lá vai meu vassalo orc se matar na floresta de novo. Por isso que eu queria explodir esse lugar. Mas é impossível, como vocês bem presenciaram. A máquina só não destruiu esse aqui ainda, Bigorna do Val ainda. Acho que já destruiu. Acabou de destruir na real. Porque sumiu aqui o símbolo. Bom, Thor é lírio. Pode matar. Falei, ele quer mais cidade. Enterra isso aí. Aqui, Thor Coruália. Aparentemente agora ficou bastante a meu favor. Atacar eles. No caso, defendendo, né? Boa. Alguns povoados aí. Sob cerco e blá, blá, blá. Por que que Stirling não está em guerra com o caos? Não entendi. Mas enfim. Seguimos. Se quiserem brigar comigo aí no subterrâneo, é nóis. A galera é retorcida, não tem proteção nenhuma. Eles são amigos do exilado de NEREC. Não tem problema. Pegamos aqui a primeira base que a gente vai fazer aqui. Fortificar ela. Depois eu vou pegar pra eles tudo que eu pegar aqui deles. Porque é o que eu falei, né? Não queria que eles perdessem a cidade. Só queria que eles virassem vassalos. Coloca agora, tá corpo a corpo de novo. Zrick. Você não vai chegar nesse turno, então só espera aqui atrás. Com dois atacando vai mais rápido. Doma coisas. Vamos pular pro outro lado lá. Próximo turno ficar pronto. E aí fechou. Só construir as abominações. Outdorf. Vamos colocar aqui... Esse daqui. Só pra... Incomodar nossos amiguinhos. Esse aqui também. Pode esconder aqui. Bem que esconde com o outro que é melhor. Beleza. Beleza. Dá pra espalhar a praga já nesse turno, né? Então vamos lá. Slice-se. Espalha a praga em Barclayar. Pum. Pronto. Agora, boa sorte lidando aí com a praga, o que não é problema meu. Ataca as unidades aí. Conseguiu. Então acho que agora já dá, né? Acho que não muda quase nada na vida deles. Aí a resolução automática vai totalmente ao meu favor, que é o que deveria estar desde o começo. As chances que o jogo me dá. Sucesso. Vai atacar a guarnição. Aí, mais um que eu acho que dá aqui, ó. Só jogar um pouquinho mais pra direita. É, você dá um ataque à unidades. Os caras perdem, tipo, um teco da vida, pum, totalmente ao seu favor. Faz sentido isso. Aqui em cima eu nem tô expandindo direito a pera subterrânea. Tô deixando... Ah, agora eu não expandir pra mais lugares aqui. Porque ainda tem a cidade aqui de cima. Essa aqui, essa daqui. Uma aqui também. Então tem muita opção pra expandir ainda. Mas eu tô com o Império Subinferior em muitos lugares. Então... Tá show. Passa o turno. Vamos ver se o Steerland vai querer atacar o Ikki. A gente tá subindo caminhão na rua, a gente não peço desculpas. E sobe daquele jeito ainda. Devagar e em bom som. Os vão com caras, eles estão sem força nenhuma. Eu acredito que até a altura desse campeonato eles devem ter pesquisado aquele negócio que reduz a manutenção das unidades em 100%. Eu fico quase igual o Rei da Tumba. Só que não é todas as unidades. São só os piqueiros, os guerreiros e os zumbis. Mas... Pô... A força que eles estão ali, eles não tem nenhum exército além daquele ali que tá no Embarkvar. Pra falar em Embarkvar, acabou sendo destruído, inclusive. Só um lembrete também. É pra você que só acompanha meu canal pelo Warhammer. Nós temos outras playlists e outros jogos aí no canal. Então dê uma olhada. Pode ser algum que te interesse. E também recentemente eu postei aí um episódio que eu gravei com os amigos meus de RPG de mesa. Que é basicamente só áudio, né? Pra você usar a sua imaginação aí da cena. Então... Escuta lá porque eu acho que você vai gostar. Se quiserem ver mais disso também, comente no vídeo. Não nesse. No vídeo do RPG, no caso. Montanha dos Abutres aqui vai querer atacar a gente. Então eu vou defender aqui rapidão. E já volto. Ok, vamos jantar os prisioneiros aqui, hein? E eu acabei de sair de um cerco. Meu, quer saber? Devasta. Sério. Oxi! Ah, agora eu ganho. Beleza. Eu ia lutar. É devassa essa merda aí. Então nem aí mais. Cansa aí. Dionese. Dionese eu tenho quatro vezes que você ganha. Segundo a resolução automática. Mas não dá pra confiar em nada, né? Ah, se perder eu não vou fazer nada. Cansei, de verdade. Uma perda de tempo se eu saber de leão no carão. Pedido de equipamento de proteção. As máscaras e armaduras dos scavens servem para proteger contra os inimigos. Mas o principal é defendê-los das próprias engenhocas que inventam. Aumento a armadura de uma galera aí. Vamos colocar aqui... Pode ser espalhar ordem pública. Aqui o último ponto. Coloca roubar tecnologia. E domar coisas. Está na hora de encrutar finalmente, finalmente a sua bombinação no Fosso Infernal. Então, eu acho que demora três turnos, né? Três turnos. E teremos nossos bichinhos bonitinhos. Pra brincar com nossos inimigos. Eu comi imaginei, se não quiseram vir pra cima de mim. Vamos seguir aqui. Subindo. Acho que não tem nem visão do Clombofoso. Tem duas cidades. Fosso Infernal e alguma que está perto. Só pode ser. Melhorar ali a... A parada ali da... Da torre. Vou construir um negócio de ordem pública aqui embaixo. Carcaçone. Tira esse daqui pra eu construir um negócio de ordem pública também. Melhora aqui o negócio de ordem pública. Tira esse daqui pra eu construir um negócio de ordem pública. Tira esse daqui pra eu construir uma ordem pública. Melhora a cidade Ok, Gabronador Seguimos aí avançando para O movimento dele está cortado pela metade Está bem vindo para cá É porque ele atacou em um turno ali a A cidade vindo do mar Aí ele perde 50% de movimento por algum motivo Mas enfim Ainda falta uns 7 turnos Para poder pegar a Ratatagalhadora Mas a arte deles está bem fraca Comprado ao que eu tenho Então não é nem tanta preocupação para mim Que cidade que eu peguei Para estar com o decreto disponível Ah, aqui Não Ah, era para ser aqui Aqui Será que eu ganho? Os vassalos morreram ali Sério Tem hora que eles bugam De uma forma que eles ficam parados Uma esfera Uma esfera de vassalos é uma coisa Que eu nunca havia testado E nunca mais vou testar Que não dá certo Ah, é Vamos colocar esse daqui De pegar alimento Faz tempo que o nosso alimento está parado no meio Mas agora está indo para o positivo Acelerar aqui Porque senão a gente vai acabar vendo o movimento de todo mundo Afinal a gente tem imperio subterrâneo em quase todo lugar E aí Tchau. Estou bem triste, eu não consegui explodir nenhuma cidade nessa campanha, viu? Ainda bem que eu fiz aquele vídeo lá explodindo a floresta até o lore inteira e postei antes de nerfarem a bomba. Bom, o Clamofoso está na minha diplomacia, né? Eu vou tentar transformar eles em vassalos pela diplomacia, vamos ver se consigo. Mas acredito que nessa parte não vai dar tempo de eu vassalizar os dois se eu tiver que atacar, então só na outra mesmo. É só matar as abelhões aqui de novo. Tem um desabuto que você pode melhorar aí a sua guarnição para que você esteja preparado para próximos ataques. Que ninguém merece, né? Cadê a outra cidade que está sob o circo? Com o Runei. Que meu vassalo não matou. Com o Runei, dá para melhorar o Ki aí. A guarnição não muda, vou colocar um desse ali. Coloque isso aqui então, que por algum motivo não tem guarnição ainda, mas já tem um monte de paráquia tempestuosa defendendo. Maremburgo, vou tentar deixar nível 5 na sua cidade. Pode melhorar aqui o negócio em Vurcel. Vamos ver o que eu consigo falar aqui com o Clamofoso na diplomacia. Nem aparece. Viver o que você precisa do Arroz? Tão para melhorar você. Não tem um inimigo. Viver o que você está vendo? Viver o que você está vendo? Pelo frio que você está indo para melhorar você. Não tem restaurante. Viver a minha vida. Viver o que eu tenho que parar de matar. Viver o que é pra cá. Vou te matar, vou matar os inimigos! Porquê que minha vida! Viver a minha vida pra ela. Dez turnos para virar alguma cidade de nível mais alta. Viver o que aätzlicho não dá para matar. Alguma coisa? Não muito, né? Esperar então. Aqui, Torkor Wally. Vamos jogar esse daqui para aumentar a guarnição. Na verdade, vamos jogar um negócio de ordem pública primeiro, mais importante. Aqui ainda vai faltar dois turnos, né? Vamos aqui para o plano de Rotec. Essa bandeira aqui, sem essa magia, eu coloco para uma prática pestosa. Essa aqui de ataque venenoso também para outra. Se bem que é melhor colocar para um esfolador, que ele vai reduzir a velocidade, né? E aí fica melhor para prosseguir. Como é que a gente já luta? Ou talvez nem precise, hein? Assim a gente ganha tempo. E a gente só luta assim a gente contra o Tret. Para, para a batalha! Exatamente. Número 3. Poção de temeridade. Aqueles que beberem desse extrato porém ser tolos, mas são tolos corajosos. Isso sim. Coloca isso aqui, repara isso, tira isso. Para a gente colocar a guarnição. Vocês estão com as três cidades daí? Duas. Então era três aqui, três aqui. Essas duas aqui. E agora eu não sei. Vocês estão com sete. Então duas, três, quatro, cinco, seis. Cadê a sétima? Aqui, Bigorna do Val. Você está com o melhor. Agora eu vou guardar. Você sabe que a gente está com o melhor que ela está com o melhor. Você sabe que a gente está com o melhor que ela está com as escrasos. Se a gente não está com o melhor que ela está com as escrasinhas. Então vamos nos escrasse. Por que você está dando alguma coisa? O que é que você está acontecendo aqui? Se a gente está com a gente está com as escrasas. Veja que eu estou compreendendo o melhor que ela está aqui. Não, não! Vamos, não! E eu adoraria deixar a coluna de Hotec como a última cidade para atacar e deixar eles de vassalo, mas como é a cidade mais forte deles, se eu deixar por último eles vão conseguir ficar montando exército enquanto eu estou atacando as outras, então pode ser qualquer cidade mesmo, não tem problema. Vou pegar alguma cidade ali perto da costa direita ali, aí eles já começam com um porto e tal, se bem que eu vou entregar tudo de volta depois né, mas eu acho que mesmo entregando com uma facção da mesma cultura, as consecuções não permanecem, vai ser tudo descartado. Com certeza meu querido, foi de boa hein, relaxe. A maré de verme só continua quando os skaves agora virarem meu vassalo. Até iria bater no TR1 se ele já não tivesse morto. Para atacar outros ativos. Enviejar nosso ativos. Um momento para mim e eu. Estou mais na luta da笑ódia. E olha Difícil, hein Ah, dá pra vir até aqui Vamos chegando, será que eles estão no Forte do Bronze? A corrupção do caos está alta Não dá pra saber se tem corrupção em Skaven Blast Wars Mais um Império Inferior Desce aqui agora Enquanto sem rebeliões aparentes Zrik, vamos atacar ali Com essa bandeira aqui, coloca pra um monge da praga Essa aqui pode ser aqui Nível 3 aqui também Opa, peraí que eu ganhei ali Pressagem das pragas da perdição Muitas vezes o pressagem da perdição são representados por bandeiras enfeitadas por um crânio Símbolos de clãs e runas de ódio Tira liderando os inimigos em volta Ah, interessante Ah, com certeza que o Eurofant já tem 47 milhões de exércitos, né Tem que tomar cuidado com isso Por enquanto eu vou até fazer uma emboscada aqui com o Gabronador Fica aqui, fazer a emboscada aqui A gente ataca a Bigorna do Val primeiro, antes da gente avançar para as outras ali de cima Porque senão ele vai montar um exército aqui embaixo da gente para atacar depois Senão ia ser legal Seria bom conseguir pedir paz com só os exilados E aí ficar em guerra com o Clã Richter Mas vai ser meio difícil deles aceitarem Enquanto eles não estiverem apanhando Tomar coisas Próximo turno O exército aí já está show A solidariedade está descendo loucamente Mas vamos lá Qualquer coisa eu vou mandar você para atacar os zumbis Olha o tanto que te repeliu de uma vez só, velho Meu Deus, cara Cinco rebeliões, mano Não quero que eu sou a paz Eu quero só que o O Eurofant faça paz comigo E você vai virar meu vassal Se bem que eu poderia ter tentado falar para aceitar a paz e pedir vassalagem Mas não está aparecendo a vassalagem na diplomacia Pelo menos não apareceu algum camofoso Então eu não sei Mas enfim Eu acho que o Ikt sozinho ele consegue lá pegar a Fossa Infernal tranquilamente Vai ter que lutar com muitos monstros, né? Falta a guarnição Mas... Pesado de paz, Durt Por favor, para você parar de matar meu vassalo aí Agora o Ark eu não faço ideia de onde ele está Porque a invasão ainda está rolando, né? Do caos O Ark sumiu Só o Sigwood que deu sinal de vida Vamos para cima de Stirland agora Seria uma pena se eu estivesse em cima de Stirland, não é mesmo? Tchau! Amém. Amém. É bom. Aparentemente você se alcança até aqui. Que beleza. Surturaleu já está na porta basicamente. Mas ainda não me alcança ainda então dá para contornar a situação aqui. Seria ótimo ter um herói aqui para fazer Scout pra mim. Então acho que vou subir esse cara aqui embora acho que não vai dar tempo. Quero me ajudar em alguma coisa? Então tenta vir aqui, meu querido. Sua ajuda seria muito bem-vinda. Aqui acho que não dá para recrutar nenhum assassino, né? Aqui perto. Só em Praga Ski. Vamos pegar 14 assassinos. Meu Deus. É quase fazer um exército de assassinos. Vamos mandar eles lá, quem chegar primeiro ele me ajuda. Tá, vocês aqui em cima. Tá, o Threat deu o sinal de vida ali atrás. Embora o exército dele não esteja dos melhores, vamos chegar aqui perto. Vem lá. Vou dar uma emboscada para ele. Pode ser que ele queira atacar a clareira retorcida. Que ele já tenha alcance para fazer tal coisa. Mas não sei se ele faria. O exército com certeza desceu para cá, né? A presença militar está grande. Vou fazer uma emboscada com o exerica aqui. Vê se eu pego esse rei da tumba. Aqui pode pôr um horário também. Clonando de rotec. Por que que ele tinha que estar com uma aliança com o rei da tumba, né? Só para atrasar a minha situação. Bom, estou com 3 negócios da oficina aqui. Então dá para gastar em alguma coisa aqui, né? Vou pegar esse forador de qualquer coisa aqui mesmo. Pode ser esse aqui, sei lá. Só para a gente liberar novas coisas. Engenheiro do fim. Onde eu estaria interessado em explodir as coisas? Ou sempre na floresta até o lore, né? Espero que elas não tenham remoto lá para mim. O que eu já mexi, né? O outro também. Vocês também. Então só passe o turno. Vou ver para onde que o threat vai antes de acelerar. Exatamente como eu falei. Clare é retorcida. Ainda não tem murara nela. E talvez eu até consiga defender. Eu vou tentar. Ok. É uma batalha no subterrâneo meio escura aqui, né? Quem está atacando eles, então eu vou esperar pacientemente eles virem para cima de mim. Vou usar aqui esse buraco a meu favor para que eles não consigam ter muito acesso para flanquear. Porque eles também vão poder ficar invocando rato. Então... A gente vai ter que ver aí quem vai conseguir invocar mais. Ele tem corredor noturno? Não, mas ele tem esquema escravos, né? Ele tem aqui uns monges da praga também. Tá. E tem uma praga de pistolas aqui no canto também. Eu vou colocar os corredores noturnos aqui. Lobardeiros pode ficar aqui atrás auxiliando na defesa. Bom, aqui também tem um morrinho que vai ajudar a gente a defender aparentemente. E você espera aqui junto com o engenheiro do monologista que a magia dele vai fazer... Estrago. Então vamos ali incomodar aquela parada tempestuosa deles. Isso, vem para a cidade de mim. O carinha que assopra as cornetas dos esqueletos está precisando pegar um fôlego aí. Eu vou até tentar abrir mais informação aqui que é para eles tomarem pedra dos dois lados. Assim eu escudo eles no bloqueio. Bom, eles devem invocar a rata agora. Vou tapar as pistolas aqui para a gente incomodar. Pode tentar atirar aí na lateral dela que vai machucar. Enquanto isso a gente fica invocando rata junto com eles. Eles invocam um e invocam um. É, eu acho que eu vou até vir ajudar aqui. Vamos ver aqui, ok. Minha vez. Tem os monge da Praia aqui que é bem chatinho né. Vou jogar mais magia aqui, já pra incomodar eles. Tem inscritos avançam com as rivalzes! O que acontece? Vamos avançar. Eu vou matar. Não tem problema. Eu vou matar. Abre o que a bleda está rodada. Abre o que a bleda está tirada. Abre o que a bleda está tirada. Vou invocar mais um rato e a gente também invoca. Não tem problema. Não sei se eu vou conseguir defender. Estou tentando. Vocês vêm pra cá Deixa só um grupo perseguindo aí Globardeiros Tenta pegar a galera mais longe ali Tem um bolinho de scaven Deles aqui Só que não tem nenhuma praga tempestuosa Então eu vou focar no monte da praga ainda Foco na paraga tempestuosa Mais um rato invocado Vamos flanquear esses aqui Melhorar a posição aqui dos Globardeiros Que tá difícil Atire aqui nos escravos rápido Que eles estão indo pra cima E mais uma magia aqui no meio Tá, vocês são mais rápidos que essa rato Então só corre Você pode dar a volta aqui Corredor noturno dá a volta aqui Atire aqui na rata era que tá pegando Nosso engenheiro demonologista Aparentemente O saldo de ratos deles tá Lá embaixo Vamos preparar pra flanquear Vamos preparar pra flanquear aqui Essa praga tempestuosa deles Vocês podem continuar lutando aqui Flanqueie aí Vamos flanquear pelos dois lados Essa praga tempestuosa aqui agora Meu engenheiro demonologista escorreu As mãos da praga pegaram meus Globardeiros Nossa, nada é muito bom pra mim Vai só mais um pouquinho aí E ela corre Corre logo Vamos deixar a galera lá atrás comendo poeira Enquanto a gente vem aqui pra cima Das outras unidades Tá, voltou aqui meu carinha Consegui botar pra correr A praga tempestuosa aí, muito bem Aqui também, correu Vou botar aqui também meus dois esquivinhos Que elas são da Eros Vou sair daí Globardeiros Vocês podem ser útil ainda Se vocês não morrerem Coisa não tá muito favorável para o Threat Agora a perseguição Vou ajudar aqui com esse monge da praga Deixa só dois grupos aí perseguindo Não precisa gastar quatro não Vamos ajudar aqui ó Esses dois grupos estão chegando Estamos indo aqui no monge da praga Globardeiros No entanto, vocês não vão pra cima do monge da praga Vocês vão ajudar ali com aquela infantaria lá atrás Vai correr no monge da praga Então é só perseguir agora Consegui defender melhor ainda Porque aí eu não perco a cidade Consigo terminar de colocar a muralha nela Vocês também vêm pra cá ajudar Deixa só um grupo perseguindo aí Tá, só sobrou cinco monge da praga Vem pegar esses quentes que elas vão dar eles aqui Deu pra você não hein Threat Vamos focar a magia ali na Infantaria deles que ainda tá querendo lutar Acertei o topo da árvore Nem sabia que dava pra fazer isso E aí Threat, chega, desiste Desiste ou não? Vamos ali, ficar montando em cima dele Enquanto eles pensam em lutar ainda Só vou acelerar aqui Porque o Threat não vai lutar por muito tempo Só tem ele na batalha Acabou Bom, nem onde vocês vão alcançar ali A menos tem o corredor noturno escondido aqui Não Então nem onde vocês vão alcançar Então pode focar aí e perseguir o Threat mesmo Vamos tentar mandar um aqui pra Perseguir, velho Embora eles já estão mal longe Só quero tirar mais da vida dele Ele ficar bem machucado Esse aí já era Vem todo mundo aqui no Threat então Uma boa batalha Não sabia se ia dar pra vencer Mas aparentemente deu O bichinho é rápido ainda, hein? O louco, todo mundo aprendeu a passar pela pedra, velho Ok, vamos Jantar eles aqui Não devo machucar muito o rabotinho Mas tá ótimo Passou vergonha, né, meu querido O outro exército deles aqui não tá vendo nossos exércitos de emboscada Então ele tá prestes a se ferrar também Acho que o Threat vai se matar agora, na real Uh, mas chegou muito perto Mas os dois morreram no turno seguinte Aí seria ótimo se depois de... Ah, esse aqui morreu também pra emboscada, né? Se depois de... Ué Ah, pronto Ele precisou de emboscada, mas não deu nada Top Se depois eu destruir os dois exércitos do rabotinho aí Eu não sei se desse pra pedir vassalagem em seguida Vou tentar, né? Não quero destruir todas as cidades dele, pô O problema aí em frente que agora é o Svartorael que pode vir aqui e me atrapalhar no caminho que eu tô fazendo Tava quase chegando lá Se bem que ele acabou de colonizar a Ingrádia, né? Então acho que ele não vai querer me atacar com metade do exército Seria burrice Mas se o Svartorael ainda tá aqui em cima Eu tô achando que os outros exércitos aqui tão perto também Qualquer coisa, a gente vai ter que me atrapalhar essa galinha aí Ok, só deixa eu matar aqui os exércitos do vento e da dor Todo mundo ganhou 20 de vento de magia Rebeliões pra lá e pra cá Só deixa eu terminar de matar o rabotinho aqui Tchau, rabotinho Flâmula reluzente A dançar sob o vento a Flâmula reluzente Inspira os que marcham sob ela com a crença de sua vitória Coloca a armadura Covarde de corpo e alma Dar meia volta e fugir sob o pretexto de voltar com reforço ainda sem fugir Para piorar é um feito digno de um covarde de marca maior Derrotou o threat rabotinho Velocidade mais 12% Liderança mais 4% durante batalhas de interceptação subterrâneas Desse temido, ninguém é medo de acontecer aí Envolveu-se fisicamente nos combates durante as batalhas Só mata esse exército também pra deixar ele mais fraco ainda Beleza Beleza Zrick coloca aqui Aguentaram morrer Deixa eu ver aqui na diplomacia rapidão agora Se o clã Richto vira meu vassal Não aparece nem opção Não to entendendo porque Mas enfim gente, então eu vou sair dessa parte por aqui Na próxima parte a gente continua aqui atacando Richto Pra transformar ele em vassal Falta algumas cidades ainda Mas os exércitos deles já morreram Então se você gostou do vídeo Deixa seu like aí embaixo Compartilha o vídeo com os amigos Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito Vejo vocês na próxima parte da campanha do Iktigarra E tchau